Fala Fiel, estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o seu like para fortalecer. Então chega de enrolação e vamos para a notícia. O Corinthians encerrou na manhã desta sexta-feira a preparação para o jogo contra o Goiás às 19h de sábado no Estádio da Serrinha, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o último compromisso do Alvinegro antes do segundo jogo da final da Copa do Brasil, que vai ser disputado no Maracanã contra o Flamengo. Pensando na decisão, o técnico Vitor Pereira deve escalar um time alternativo para esse confronto contra o Goiás. Uma mudança certa será a presença de Carlos Miguel no gol, com Cássio Poupado novamente, assim como no jogo passado contra o Atlético Paranaense. Carlos Miguel vem fazendo grandes atuações no gol do Timão, passando muita segurança. Nas duas vezes que o goleiro foi titular, o Corinthians venceu por 2x1 o Atlético Mineiro lá no Mineirão e também venceu pelo mesmo placar o Atlético Paranaense na Arena. Michael está recuperado de lesão, participou normalmente das atividades e deve ganhar alguns minutos contra o Goiás. Rafael Ramos e Júnior Moraes são dois outros casos parecidos. Rafael Ramos tem mais chance de enfrentar o Goiás esse final de semana. Além disso, o treino desta sexta-feira contou com uma presença maior de jogadores da base do Corinthians. Pensando nisso, uma provável escalação do Timão para o jogo contra o Goiás tem Carlos Miguel no gol, Rafael Ramos, Robert Renan, Raul Gustavo e Lucas Piton, Michael, Ramir e Juliano, Gustavo Mosquito, Matheus Vital, Yuri Alberto e Roger Guedes. Em campo, no treino desta sexta-feira, Vitor Pereira e a comissão técnica fizeram um trabalho de enfrentamento em campo reduzido e uma atividade com bola parada, como descrito pela assessoria de imprensa do Corinthians. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai Corinthians!